Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais uma BCD ESG Sustentabilidade. Hoje eu recebo Eliane Quintela, diretora de assuntos ESG da Softies no Brasil. Seja muito bem-vinda, Eliane. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Conta para a gente inicialmente o que é a Softies no mercado, qual a importância também de falarmos sobre a atuação dela aqui no território nacional. A Softies é uma multinacional da América Latina. A gente está em oito países aqui na América Latina. A gente é líder em tixo na América Latina e está em segundo lugar em personal, que é em frauda. E aqui no Brasil a gente tem 26% de participação em papel higiênico, é líder em toalha com 36% e em frauda a gente vem crescendo assim ano a ano e a gente já está em terceiro lugar com 13%. E a gente, assim, recentemente, em 2019 a gente adquiriu uma empresa que se chama CEPAC, que fica no Paraná, numa cidadezinha que se chama Malé. E em 22 a gente assumiu o controle de uma empresa chamada Carta Fabril, que fica no Rio de Janeiro. E aí com isso a gente ainda aumentou o nosso crescimento, né? A gente, assim, já tinha dobrado de crescimento de uma maneira orgânica e com essas duas aquisições a gente aumentou ainda mais. Agora a gente está com 5 bi já ali. Que bom! Foi bem legal. Ótimo reflexo. E a gente vem crescendo. Quando falamos sobre os aspectos das métricas ESG implementadas na empresa, vamos começar pela sustentabilidade, por exemplo, a preocupação com o meio ambiente. Quais são as preocupações? Como vocês olham para essa sustentabilidade que é tão importante, né? Então, a gente tem essa preocupação muito grande. A gente resolveu, para não ficar, assim, muito etérea a discussão, colocar métricas, né? Então, a gente mede essas métricas. A gente tem métricas, assim, bem materiais, bem firmes, que a gente acompanha nesses oito países que eu te contei, né? No nosso corporativo. Então, por exemplo, a gente tem uma proposta de reduzir 40% do consumo de água nas plantas até 2025. A gente tem também redução de CO2 em 50%, né? Gases que contribuem para o efeito estufa até 2030. E a gente tem outra métrica relacionada a resíduo zero para aterro. Então, a gente tem que ter resíduo zero até 2025. Aí, com isso, fica muito materializado, né? E a gente acompanha todas as plantas, né? A gente, eu digo assim, o nosso corporativo, eu estou aqui no Brasil, né? Mas a gente contribui com essas metas. Então, eles escaloram, assim, Brasil isso, não sei o que, cada ano. E aí, a gente vai acompanhando. E a gente vem avançando significativamente. Por exemplo, na parte de água, a gente já está 89% dessa meta do ano 2025. A gente tem avançado também, por exemplo, aqui no Brasil, a gente falando especificamente do Brasil, né? Se a gente pensar a questão dos gases de estufa, a gente adquiriu, fez um investimento de 8,4 milhões para adquirir uma caldeira de biomassa, saindo do gás natural e indo para o cavaco de madeira, né? Enfim, uma fonte renovável. A gente também trocou todas as empilhadeiras a gás, né? Para elétricas. A gente tem um sistema de energia elétrica que a gente fica controlando. A gente trocou todas as lâmpadas também, das unidades. Então, a gente tem... Com essas métricas, eu acho que a gente consegue ter resultados palpáveis. Pensando também aqui em meio ambiente, a gente também investiu 12 milhões para uma ETE nova, em Caieiras, que é a nossa fábrica aqui em São Paulo. E ela é incrível, assim, reduzir o odor da comunidade local. Porque a gente também, não só esses investimentos, a gente se preocupa também com o entorno, né? Como a gente chama a comunidade local, reduzir o odor, né? E contribuir ainda. A gente devolve a água numa situação melhor do que a gente pega. Então, são investimentos altos que a gente fez justamente com esse propósito do entorno, né? Das nossas plantas. Mas também pensando aí no meio ambiente, uma gestão logística muito eficiente também. Então, são várias coisinhas que, somadas, a gente vai alcançando, confiantes de alcançar a meta. E, com certeza, isso passa também pela figura na governança. Queria te ouvir também sobre esse aspecto. Governança, iniciativas internas para que a empresa realmente se sustente nessa base. O que é que você pode falar para a gente? A governança na empresa é bem forte, assim, né? Não sei se você já viu. A gente tem relatórios de sustentabilidade que a gente solta enormemente. A gente tem esses reportes que a gente também solta em base mensal. Nosso diretório, no Chile, ele se reúne em base mensal. Nós temos também reuniões semanais com a nossa diretoria que a gente acompanha essas métricas. Então, fora isso, a gente tem todo um cuidado com as pessoas, né? Falando em governança, né? De acidentes, né? Pensando no pilar de pessoas. Um pilar muito forte também de compliance, né? Pensando em governança. Então, a gente tem treinamento... Eu faço todos os anos treinamento de livre concorrência, treinamento de improbidade. E a gente tem... E a gente lá... A gente é bem cachês, assim. A gente põe os treinamentos, a gente executa. Tem que ser, né? A gente faz os assessments para ver como que a gente está. Então, a gente realmente... A gente é bem, assim, marca passo, sabe? Para a gente cumprir tudo. E por isso que eu acho que eu fico tranquila de dizer que é bem, assim, concreto e bem sólido a nossa governança e as nossas métricas também. E o aspecto social? Como é que fica o cuidado não só do olhar interno para o colaborador de vocês, mas para aquele que consome o serviço, enfim, toda a logística que vocês também trabalham e empenham? É, a gente preocupado com esse pilar social, a gente fez um investimento de 6 milhões de dólares até 2026 num programa que chama Softs Contigo, que era justamente preocupado com o entorno, né? Como que a gente consegue fazer alguma coisa para as comunidades, o Brasil? O que a gente pode ajudar? E como a nossa empresa, ela tem um aspecto muito forte de cuidado, a gente pensou, e de higiene, a gente pensou na questão de água e saneamento, né? No Brasil, a gente tem 35 milhões de pessoas sem acesso à água tratada, né? Uma quantidade considerável. E 100 milhões, que é pior ainda, que não têm acesso ao saneamento, né? E na América Latina, 30% água tratada e 70% saneamento. Então, a gente viu que era um problema da América Latina como um todo. Então, eles fizeram um Water Challenge, que a gente chamou para descobrir startups, o que teria de inovação, um preço bom que a gente pudesse levar para as comunidades, o que a gente poderia fazer. E a gente conseguiu algumas soluções. Então, esse programa foi lançado. No ano passado, aqui no Brasil, a gente teve 58 soluções, com 1.400 pessoas impactadas. Esse ano, a gente está com 35 e isso vai até 2026, né? Então, aí, com esse programa, a gente chama os nossos colaboradores, porque a gente não achou que seria legal que a gente está em parceria com a ONG Teto, que é uma ONG muito forte lá no Chile, que é onde a nossa nave-mãe está na nossa matriz. A gente pensou que seria legal usar os colaboradores. Então, é super sucesso. Todo mundo quer ir ajudar. Então, a gente vai lá e a gente, em cada comunidade, a gente estuda, junto com a ONG, junto com o líder comunitário, o que precisa, pensando em agro-encenamento, né? Então, aí, teve na Calcária, por exemplo, que a gente foi, era a captação de água da chuva. A gente foi na Cidade de Deus, no Rio de Janeiro, a gente construiu o banheiro. A gente esteve em Recife, numa comunidade que ficava embaixo de uma ponte, e eles queriam uma pia. Então, a gente, esse sábado agora, por exemplo, a gente vai estar em Santo André, instalando o banheiro também. Na comunidade indígena, aqui em São Paulo, aqui no Pico de Araguaia. A gente instalou banheiro com uma solução de gás de cozinha, né? Biogestor para gás de cozinha. E essa solução era uma solução israelense. Então, a gente usou essas... Esse Water Challenge, a gente trouxe essas startups vencedoras, a gente usou essas soluções e aí a gente vê com a comunidade. Então, a gente está super feliz com o programa. O ano passado, a gente fez em Goiânia, Rio de Janeiro, Calcária, que eu falei aqui em São Paulo, Recife. Esse ano, a gente vai estar em Curitiba, Recife, Goiânia, que é onde a gente está. A gente tenta pegar lugar perto da nossa planta para ter, mas não necessariamente também. Por exemplo, Cidade de Deus não é muito perto da nossa planta, mas a gente esteve lá também. E aí é bacana que a gente vai com os nossos colaboradores, cria essas soluções e tem um impacto gigantesco. Porque a gente não entende como é difícil não ter acesso à água e como é difícil não ter acesso ao saneamento. A gente sabe que as crianças, por exemplo, começam a faltar porque elas ficam doentes, porque não têm higiene adequada. E a gente não leva só essas soluções. Esse Softs Contigo tem um pilar também de educação e higiene. Então, quando a gente vai nas comunidades, a gente também tenta levar essa questão da educação, da higiene, como é importante lavar as mãos, entre outras coisas. Sim, hábitos de vida que vieram, inclusive, com a pandemia, trazendo esse alerta ou essa mudança mesmo de atenção redobrada, cuidado redobrado. Eliane, a gente vai agora para um rápido intervalo, mas a gente vai ficar por aqui, esperando sua companhia continuar, porque na volta ela vai contar tudo isso e muito mais sobre as métricas ESG. Não perca, é já já aqui no canal Empreender. A BCD ESG de volta hoje com a Eliane Quintela como convidada, que já falou no bloco anterior a respeito de algumas métricas dentro da Softs no Brasil. Você havia falado também de algumas iniciativas no meio social, falando também de hábito da população, que mudou, inclusive, de forma significativa com a pandemia, né, Eliane? Como é que vocês olharam também para essa mudança de hábito, de vida, preocupação com higiene redobrada? Conta mais um pouquinho para a gente. Como a nossa empresa é Cuidado e Higiene, que são os dois grandes pilares, a gente viu uma mudança muito forte, né? Então, a gente teve que trazer uma máquina da China, por exemplo, para começar a fabricar máscaras, que teve, assim, uma super saída na época da pandemia, agora está um pouco mais para alguns setores específicos, né, mas de alimentação a gente vê ainda o uso bastante, mas teve isso. A questão da higiene em relação às mãos, nos álcool gel, que também a gente tem na nossa unidade de Profession, também a gente viu. Eu acho que teve uma mudança geral, né, porque, assim, acho que as pessoas começaram a lavar as compras, né? Sim, todo mundo, né, muito alto. Tirar o sapato, né? Então, acho que foi, assim, um grande ganho, e eu não sei o quanto retrocedeu, né? Eu acho que muitos hábitos foram realmente incorporados pelas pessoas, e acho que isso se manteve, né? E a gente super acredita em higiene, né? Por isso que a gente... É o nosso grande propósito, então a gente acha que são hábitos que vieram para ficar, né? Não, com certeza. A própria mudança de ritmo, tanto de ficar mais em casa, do olhar mais para casa, em termos de tudo. Reconstrução, decoração, cuidados com a própria higiene, realmente do ambiente, né? A limpeza do ambiente contínuo. Tudo isso faz parte de mudança, realmente, que veio para ficar. A gente fala de mudança de formato de trabalho, ou seja, desde os espaços corporativos, até mesmo esses mais de casa, como eu acabei de falar, nesse sentido. Então, o olhar totalmente voltado, 360 para isso, né? E os produtos de vocês fazendo parte do dia a dia. Foi, foi ótimo. Para a gente foi ótimo, né? A gente aumentou aí algumas vendas na pandemia por conta disso, desses novos hábitos. Usar papel toalha, em vez de usar o pano, né? Que acumula bactéria, por exemplo. Até a nossa nova campanha da Kitchen fala muito disso, né? Não passe o pano, passe Kitchen. Porque, realmente, você, às vezes, o pano fica lá vários dias na pia e acumulando bactéria. Por que você não vai usar um produto que é descartável, né? Que você consegue uma higiene melhor. Mas acho que isso veio muito com a pandemia, né? Acho que esses hábitos. Sim. A reciclagem também é um cuidado que vocês olham. Então, com qual olhar vocês podem citar aqui para a gente? A reciclagem, a gente faz parte da BPEC. A BPEC é uma associação brasileira de higiene, de cosméticos. E ela tem um programa muito legal que é Dê as Mãos para o Futuro, de logística reversa. E a questão da reciclagem também. Então, a gente faz parte. A gente cumpre todas as metas legais de logística reversa. Em relação à reciclagem, o que a gente pode fazer. Dizer também que a gente faz, pratica nas nossas plantas, né? A gente está sempre usando, reaproveitando os nossos materiais. E não sei se tem mais alguma coisa relevante para falar. Porque algum dos nossos produtos, né? Papel higiênico e tal, infelizmente a gente não consegue fazer o reaproveitamento. Mas no que a gente consegue, sim. E falando de eficiência energética, por exemplo. Também, qual a importância de falarmos sobre isso? De que forma ela está presente no setor? A gente fez um estudo agora, né? E a gente justamente trocou todas as lâmpadas para se tornarem mais eficientes. Conseguiu economizar e deixar de 143 toneladas de gás carbônico, né? E a gente até ganhou um prêmio eletro nesse sentido. Então, foi bem bacana também. Parabéns. Vem cá, quando comparamos a indústria ou o setor no Brasil com o mundo, a gente tem algum país que é parâmetro, que a gente olha, sei lá, para a Europa, para os Estados Unidos, ou aqui mesmo para a América do Sul, com algum olhar de tipo, olha, isso aqui está funcionando lá, como é que seria aqui no Brasil? Como é que você tem esse olhar externo do setor nesse sentido, Eliane? É, pensando no setor, a indústria de papel, né? Que é o tichel, ele não é muito... Papel é meio que papel, assim, né? Então, a gente exporta papel, não tem tanto uma diferenciação. A gente vê um pouco em qualidade, a gente vê, sei lá, por exemplo, que na Europa, nos Estados Unidos, eles têm... Acho que o consumidor acaba sendo um pouco mais exigente, talvez, ou está acostumado com outros parâmetros, eles começam a ter algum pouco de tecnologia para ser mais macio, ainda mais macio, né? Então, a gente vê um pouco de diferencial nesse sentido. E no Brasil, acho que a gente vai caminhar para lá também. A gente já tem a tecnologia dentro de casa, a gente já faz uso, por exemplo, de gofrado, acho que no Chile, mas aquele papel higiênico bem fofo, assim, né? Então, a gente pode trazer também, mas a gente ainda não sentiu uma demanda tão forte do nosso consumidor, né? Então, a gente vai... Mas é um caminho que a gente pode seguir também. Sim, com certeza. Visão de médio e longo prazo e desafios que você enxerga para fomentar cada vez mais essa área, como é que você observa? Um grande desafio que a gente está vivendo aí, me colocando aqui no Brasil, né? É que a gente fez todos esses investimentos, né? Compramos a carta, então, a gente realmente quer consolidar a nossa liderança no Brasil, né? A gente já é líder, mas a gente tem que cada vez mais consolidar as nossas marcas, né? Fortalecer as nossas marcas. A gente já tem marcas super fortes, como Cotton, né? Que é o papel higiênico, que é líder no Rio, por exemplo. A gente tem Fralda, Babysack também, líder no Rio, mas acho que a gente tem que cada vez mais consolidar as nossas marcas para dar esse step maior, assim, de liderança e cada vez mais conquistar o nosso mercado brasileiro. Quando a gente olha para o colaborador das softs aqui no Brasil, quais são as skills que são observadas? Como é que funciona esse processo também de contratação para o gente, gestão, atuar nesse sentido de recrutamento? Os skills, né? O nosso colaborador, acho que um dos principais que a gente sente logo que entra na organização, ele tem que ser muito colaborativo, sabe? Não ter agenda oculta, realmente ver a companhia, todo mundo olhar, está todo mundo junto no navio, olhando para o mesmo, direcionado no mesmo sentido, não ter uma coisa assim, a minha área, a sua área. Então, assim, tem realmente esse espírito colaborativo. Acho que isso é muito forte, a gente sente isso na empresa inteira. Realmente, todo mundo quer ajudar, todo mundo muito bem-intencionado, querendo o melhor para a empresa. Isso é muito legal. E a gente teve uma agilidade também, acho que muito forte, assim, acho que é... Não sei se é porque nós latinos somos mais, assim, agitados. De serviço, de fazer, de ir lá me ter a mão. Fazer, executar, hands-on, né? A gente vê esse perfil também. Mas a gente avalia, lógico, nas entrevistas, dependendo do cargo, você tem mais avaliações ou menos avaliações, mas a gente tenta ter esse espírito, né? De querer o bem, de querer colaborar. E a gente tenta fazer isso também depois na empresa, né? No nosso entorno, com as comunidades, com os nossos fornecedores, com os nossos clientes. Sim, com certeza. Muito importante. A gente está quase no final do programa já, mas antes, suas dicas profissionais que você pode compartilhar e mensagem final também. Fica à vontade, por favor, Eliane. Bom, de dicas, eu vejo, assim, o nosso Softs Contigo, que a gente colocou o colaborador no centro, né? Então, ajudando, participando, crescendo esse programa junto com a gente. Então, todo mundo veste a camisa, isso é muito bacana. e ajudar a comunidade local, né? Num país que nem o nosso, na América Latina, que a gente tem tantos problemas, a gente poder dar isso de volta, né? De alguma maneira para a comunidade é muito bacana. E outra coisa que eu vejo na empresa que funciona muito bem é ter métricas palpáveis, sabe? Números que são acompanhados, QPIs que a gente consegue olhar ano após ano, mês após mês, e aí fazer o acompanhamento bem de perto para que não fique assim, ai, queremos, mas o que vamos fazer, né? Com os números, com as métricas fica muito mais fácil. Então, acho que é uma boa dica para quem quiser realmente se engajar nessa causa, vale a pena. Sim, trabalho voluntário também é uma boa porta de entrada, né? Para a participação colaborativa também. Eu acho que hoje em dia, né? Os novos profissionais, você colocou, se a gente não tiver uma empresa preocupada com essas questões, eu acho que nem atraem mais profissionais, né? Eu acho que não tem como dar espaço para trás, e acho que o colaborador participar, né? Ele se engaja e gera um sentimento de pertencimento à empresa, é muito bacana, de engajamento, é muito legal. E o propósito, obviamente, sendo também ali, né? O foco. É, e o propósito super conectado com a nossa causa, né? Que é cuidar do higiene. Então, acho que tudo se conecta muito bem. Aham, obviamente. Olha, muito obrigada pela sua participação aqui comigo, bom trabalho sempre e até a próxima, Eliane. Obrigada, obrigada a vocês. Obrigada, obrigada. E obrigada também a você que nos acompanha, lembro sempre que o programa também fica disponível no YouTube do canal Empreender. Até o próximo. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti